É demais, todo o trekking perfeito, Carlos perfeito, acampamento perfeito, tudo muito bom. Sim, a comida é muito boa, o guia é muito bom, explica muito bem, nos guia, nos incentiva, o acampamento tem excelentes condições e claro que a vista é maravilhosa e compensa todo o nosso esforço e compensa todo o nosso cansaço também. Isso é energia, é energia. Pachamama!